Olá, seja bem-vindo à série Santo do Dia. Nesse episódio vamos falar sobre a história de São Boaventura e também rezarmos juntos a sua oração. São Boaventura nasceu na Itália e aos 20 anos foi estudar em Paris, entrando para a Ordem Franciscana. Estudou Teologia e Filosofia e na Universidade fez amizade com São Tomás de Aquino. Boaventura via na Ordem Franciscana um reflexo da própria Igreja, pois ambas haviam surgido entre os homens simples e humildes. Em 1257, ele foi nomeado pelo Papa Alexandre IV em função da sua virtude e cultura, ciência e sabedoria como superior-geral dos franciscanos. Além de todas essas suas altas funções e responsabilidades, Boaventura escreveu ainda uma vasta e profunda obra, abordando quase todos os assuntos acadêmicos de sua época, com destaque para a filosofia e teologia. O modo exemplar como conduziu a Ordem Franciscana o tornou conhecido como o Segundo Fundador e Segundo Pai, recebendo o título de Doutor da Igreja. E agora vamos rezar juntos uma oração dedicada a São Boaventura. Senhor, que quereis reformar nossas almas no caminho da santidade, concedem-nos, por intercessão de São Boaventura, viver na verdade da caridade, portando em harmonia convosco e com as criaturas em meio às desordens deste mundo, para que tenhamos a boa aventura de repousar em vós depois de nossos terrenos trabalhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. Nós vamos encerrando este episódio por aqui. Obrigado pela companhia. Compartilhe este conteúdo em suas redes sociais. Para conhecer mais sobre esta e outras histórias de santos, acesse a 12.com barra Santo do Dia ou o aplicativo Aparecida e fique por dentro de todas as datas relacionadas aos santos e as suas orações. Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso Santo do Dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto